Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, dessa vez estou trazendo para vocês um jogo extremamente viciante chamado Weedle Defense Ele vai estar aqui no primeiro link da descrição para vocês baixarem e para a galera que gosta de jogos viciantes Sejam bem vindos que nesse jogo você vai gostar demais de jogar Vamos lá então começar galera, estou aqui na tela inicial do game, aqui a gente tem algumas batalhas diferentes como por exemplo batalha lendária Tem minigames aqui que a gente pode jogar para conseguir moeda, tudo isso eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo Vamos então primeiramente começar a jogar, vou mostrar para vocês aqui os modos de jogo que a gente tem Então Epic Battle, modo recruta, tem aqui galera 100% Weedle, ou seja, uma forma muito mais fácil de você jogar Entre o modo 50% que você ainda faz alguns movimentos Vou colocar aqui o modo 100% galera, olha só a quantidade de fases que eu já passei mano Sério cara, joguei por muito tempo esse jogo, vamos então continuar Estamos aqui começando mais uma fase galera, aqui no canto esquerdo vocês podem ver, estão ali meus arqueiros né E aqui é o meu castelo A gente tem que defender de forma com que esses soldados não consigam destruir nosso castelo Então passamos aqui de mais uma fase, eu vou mostrar para vocês agora algumas coisas diferentes que a gente pode estar fazendo Vou colocar play novamente, 100% Weedle, vou continuar aqui na fase 4 Aqui na fase 4 acabou de ser desbloqueado um ataque especial Aqui no caso é esse personagem aqui ó, foi carregado, eu posso usar Ele é tipo uma bomba né, a gente joga ele e ele explode quem tiver na frente Passamos aqui de mais uma fase com 3 estrelas E olha só galera, vindo aqui no shopping a gente pode comprar e fazer algumas melhorias Por exemplo, posso colocar um soldado novo no nosso castelo Se nosso castelo tiver muito difícil de segurar o soldado, a gente coloca um soldado novo Vou colocar aqui ó, acabei de botar mais um soldado Vamos clicar aqui em play novamente, 100% Weedle Galera, essa forma ido cara, ela se baseia no jogo ser fácil ou não de jogar Se eu colocar 50% eu ia ter que controlar exatamente onde ia cair as flechas dos nossos arqueiros Então vai ser um pouquinho mais complicado Então assim a gente bota de forma automática, só fica controlando aqui, administrando né Tudo que a gente tem Aqui também tem os especiais que vocês podem utilizar como dobro de flecha, triplo de flecha Isso daí ajuda demais quando tem muitos inimigos juntos Olha só galera, a fase 10 Ela tem um boss, mano, olha ele aqui Vamos já focar nele Olha lá, conforme a gente for atirando, mano, vai meio que travando ele ali Vamos tentar ganhar, vamos tentar ganhar Acho que dá, acho que dá, hein Ele tá chegando a metade da vida, véi Vambora, vambora, vambora Botou ali com 4, 4 arqueiros Conseguimos ganhar, galera Essa fase até que foi tranquila Como vocês viram aí Então vamos prosseguir, galera Galera, se vocês já irem gostando desse vídeo, mano Deixa o like aí no vídeo que é muito importante E galera, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos jogando as outras fases aí Porque, mano, é aquilo Cada mundo que você vai passando vai aparecendo inimigos novos E vai ficando muito, muito mais complicado Vai, mano, lotando, lotando mesmo as fases Por exemplo, eu vou mostrar, só mostrar pra vocês Aqui a última fase, o último mundo que eu estava jogando Que foi o 25 Olha só a quantidade Que vai aparecer Aqui já tá ficando muito mais complicado, galera Dá só uma olhada, mano Olha isso daqui Vamos utilizar um especial, mano Senão não vai dar não Acho que até essa fase aqui dá pra passar Mas enfim, deixa o like se vocês quiserem que eu traga mais vídeos aí Tipo, chegando, sei lá, o mundo 8, 9 Que tá longe pra caramba ainda pra chegar Então deixa o like aí que eu vou estar sabendo, galera Tudo isso deu o vídeo, cara Eu vou deixar aqui na descrição Ah, lembrando Esqueci de mostrar isso pra vocês também Aqui em minigames a gente pode conseguir moedas gratuitas Como, por exemplo, 350 de moeda Se a gente conseguir passar desse primeiro minigame E no segundo minigame a gente ganha 500 Só que ele é um pouquinho mais complicado Ao meu ponto de vista Galera, vai lá também na Play Store aqui Nesse link mesmo desse jogo E avalie o jogo com 5 estrelas pra dar aquela força Beleza, tamo junto, rapaziada E até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau Tchau, tchau